Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Authentitec. Hoje eu trago para vocês o unboxing de um speaker, de uma caixa de som da Blitzwolf. Gosto muito dos produtos da Blitzwolf. Link para você comprar, cupom de desconto, vai estar tudo aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Esse daqui é o modelo BW-WA1. A caixa veio toda amassada, sem proteção nenhuma, só naquele plástico normal mesmo. Eu vou abrir aqui essa caixinha para vocês, para poder mostrar a potência, como é que é ela funcionando e as opções e as configurações que ela tem também para a gente. Potência de saída aqui, dois speakers de 6 watts e bateria de 1.200 mAh. Carregamento entre 2 e 3 horas e tempo de reprodução de músicas entre 6 e 10 horas, a uma distância de 10 metros conectado no Bluetooth. Vamos abrir aqui então e dar uma conferida nessa caixinha. Bom, o que temos aqui? Vamos lá. Aqui a gente tem uma alça para você prender aqui, poder carregar a caixinha presa na sua mochila, na sua bermuda, na sua calça e aqui um cabinho de carregamento micro USB. Aqui nós temos um cabinho também P2, P2, 3,5 e 3,5 para você conectar direto no seu dispositivo sem necessidade do Bluetooth. E aqui o certificado de garantia e o manual dela também. o manual dela todo em inglês, tá bom? Isso aqui a gente não vai ter dificuldade. Então vamos guardar aqui para a gente já começar a testar a bichinha. Bom, aqui a gente tem um speaker, um subwoofer. Aqui a gente tem o encaixe daquela daquela alcinha, daquele cordãozinho para você transportar. Aqui o botão de play, volume menos, volume mais e o botão power. Aqui do outro lado, outro subwoofer. Aqui embaixo ele tem dois pezinhos aqui antiderrapantes para a caixinha não deslizar. E aqui atrás a gente tem protegido, aqui ele já traz a informação, carregamento, USB, cartão de memória e entrada auxiliar. E é exatamente isso aqui ó. Aqui em cima, do lado esquerdo, superior, entrada para o micro USB. Logo embaixo dele, cartão de memória, depois USB para você conectar o seu pendrive e embaixo do lado direito, entrada auxiliar 3,5 milímetros, tá? Vamos ligar ela aqui e vamos ver se ela está com bateria para a gente já fazer um teste aqui. Bluetooth Mode. Pronto, já ligou, Bluetooth Mode. Aqui ela tem a proteção toda em tecido, ela é bem bonita, bem leve e bem discreta, tá? Não é uma caixa grande. Vou até botar aqui do lado da minha Tronsmart Element T6 Plus, o link dela também vou deixar se vocês quiserem dar uma conferida. É uma caixa maior, mais pesada, mais parruda e com certeza tem mais som também. Mas vamos buscar aqui o pareamento, Bluetooth, parear novo dispositivo, BW, WA1. Vamos ver aqui. Permitir, parear. The Bluetooth device paired. Pareado, show. Vamos abrir aqui então o YouTube, né? Que eu não posso botar música nisso. Vamos embora, vamos ver um aqui. Volume máximo. Porra, me surpreendeu, cara. Olha isso. Meu irmão. Cara, eu não estava dando isso, não. Não estava dando pela caixinha, não. Tá vendo? É seguro que o som sai por aqui e aqui os graves. Olha os graves. Meu irmão, que som, cara. Que som. Não tava esperando isso não, cara Vamos ver outro aqui Cara, que top, que top Que surpresa boa Beatswolf sempre me surpreendeu, cara Com seus produtos todos de extrema qualidade Mas esse aqui Cara, de coração, olha isso Meu irmão, que top, que top Você vê que o grave tá batendo mais forte aqui Mas ele não distorce, cara Olha o subwoofer dele, como é que creme Mais uma excelente opção, cara Vai levar, fazer seu churrasquinho Botar pra ouvir com seus amigos Na escola, na faculdade Na festinha da família Fácil transporte Não é pesada, não é grande Mas com muita qualidade, cara Muita, 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 muita Parabéns aí pra do top, cara Gostei muito Como eu disse pra vocês Aqui atrás, você tem ainda a opção do cartão de memória Pen drive e entrada auxiliar Pra você colocar direto O dispositivo conectado pelo cabinho que ele traz ali também Muito bom, muito bom Aqui a gente dá o play pause, eu acredito Isso, play pause Aqui pressionando É o volume máximo Pressionando pra baixo Você reduz o volume Tá Se eu clicar aqui Uma vez só Ele muda a faixa Deixa eu voltar aqui Ele volta a faixa, tá E aqui eu aumento o volume Baixo o volume Aqui se eu clicar mais uma vez Ele vai pro modo Rádio FM Olha que top Rádio Rádio Cara, muito top Muito top Muito top Muito top O somzinho Aqui, galera Apertando o botão power Uma vez só Ele muda pro modo Fm Pro rádio FM E esse cabinho aqui 3,5mm Ele serve como antena Então você conecta ele aqui Abre ele Que ele vai buscar a rádio Quando você dá um clique Longo aqui Ele vai fazer a busca da rádio Da sincronização De rádios E vai buscar que tiver com melhor sintonia Tá Tá vendo? Ele vai fazendo a busca ali Como eu não tô com o cabinho conectado E tô numa área fechada Ele não vai conectar Nenhuma estação Aqui, tá? Outra função também Vamos botar aqui no Bluetooth Pra vocês Deixa ele conectar Conectou Agora dois cliques aqui No botão play Com o Bluetooth conectado Ó Última chamada realizada Ligando pra minha esposa Vou botar aqui de novo O YouTube Pra gente dar uma conferida aqui E finalizar o vídeo Cara, me impressionei demais com a caixinha Qualidade top Olha isso Qualidade top Top Precinho muito bom também Galera Gostei muito a caixinha Muito Parabéns aí A Blitzwolf Valeu galera Deixa aquele like no vídeo aí Se inscreve no canal Compartilha Pegue pelos meus links Os produtos Que vão estar aqui embaixo Na descrição do vídeo Que ajudam bastante Beleza? Tamo junto Muito obrigado Fiquem todos com Deus Um forte abraço E até a próxima Valeu